Olá pessoal, sou o ministro Max Pontes do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e acho que vocês sabem que esse ministério é um ministério transversal. A ciência, a tecnologia e as inovações estão em todos os setores. Nós trabalhamos na infraestrutura, por exemplo, para criar novos sistemas de construção, novos pavimentos, seja na saúde, por exemplo, com novos medicamentos, novos equipamentos, novos remédios, novas vacinas. Nós trabalhamos, por exemplo, na educação de novas metodologias, de gamificação, realidade virtual e tanta coisa que pode melhorar o ensino. Nós trabalhamos na agricultura, por exemplo, com novos equipamentos também, todo aquele equipamento para apoiar 5G, que é uma tecnologia sensacional, e também a internet das coisas e outras coisas dentro da agricultura, na própria comunicação. Quando a gente fala sobre comunicações, precisa de internet, mas como são os sistemas para conectar uma coisa com a outra? Como são essas novas tecnologias que aumentam a velocidade da internet das nossas casas? O fato é o seguinte, que esse ministério, com muito orgulho, eu chamo de uma caixa de ferramentas e um hub. É um hub porque conecta todo o Brasil nos setores público, privado, terceiro setor, onde está espalhado a ciência, tecnologia e as inovações do país. Em todos os cantos do país tem ciência, tecnologia e inovações. E, certamente, em todas as áreas também. Assim como, obviamente, a gestão do ministério. Tem muita coisa interessante sobre gestão, que foi, diga-se de passagem, um ponto de inflexão positivo na gestão do presidente Bolsonaro através do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações. Salto no Programa Espacial Brasileiro Mais de 15 vacinas brasileiras em desenvolvimento no combate à Covid-19 Mais de 200 milhões em investimentos no incentivo à inovação e em empreendedorismo Chamadas públicas para aprimorar a infraestrutura dos laboratórios de pesquisa do país Esse é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.